Ela se medindo de sofrimento ficou ótimo, é que ela fica gemendo. Eu não sei se não deixou ela morrer, essa aqui... Essa aqui foi ótima, essa aqui criou uma implicância com essa aqui. Na verdade, as duas criaram uma implicância grande com a outra. Que gerou umas cenas engraçadas, tá gerando umas cenas engraçadas. A atuação dela é horrível. Cortou os peitos falsos dela. É tudo em câmera lenta. Fez os peitos voltarem. Nossa... Ovelizou eles. Viram alguma coisa que os peitos dela são falsos. Essa aqui tem um complexo absurdo com... Com aparência infantil dela. Ah não! Ativa ela pra tu antes, tá ótimo. Esse pedido de refém. Pedido de refém. Tá muito doido. A comédia tá boa. A comédia tá boa. A gente vai ficar com as mãos do peito dela. A gente vai ficar com as mãos do peito dela. Essa parte de comédia no meio foi boa. Ele tá achando que o cabelo dele tinha a ver alguma coisa com isso e tal. De efeito colateral. Mas o cabelo dele caiu por estresse. Santo estresse. A gente tá cercado de idiotas. Essa foi ótima. É uma piada no meio. Foi terrível. Bom, ele tá explicando bastante coisa aqui. Esse episódio foi legal que revelou. Essa aqui, terrível. Matou o cara de nada. Terrível. É, o cara vai virar um boyzinho aí. Você vai ficar legal. Câmera afastando. Tem uma luta bacana aí. Essa aí é muito louca. Essa... Voltou a repetir. Os wallpapers do final. O nome do anime tá na descrição do vídeo. E se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acessar a versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link pra isso na descrição do vídeo.